Você está ouvindo o Sem Foco? Hum, não sei nem se é um podcast, só sei que não tem foco Spider, Spider, Spider Atenção, esse áudio contém spoilers de algum filme ou série que estamos comentando Por favor, se não quiser ouvir os spoilers, pare agora Para não estragar a sua diversão Mas, se você não se importa com isso, segue em frente Vamos lá, vamos ouvir esse episódio do Sem Foco que está sensacional 3, 2, 1 Welcome, galera, aqui para o Esguerreiro falando diretamente do Estúdio Quarto com muito eco Eu estou aqui com ela, a Dora Guerreiro Que felicidade é essa? Salve nós O episódio de hoje é sobre o penúltimo episódio O programa de hoje é sobre o penúltimo episódio de Game of Thrones E aí? Dracarys Foi Dracarys na cabeça! Adorei! Agora ela queimou tudo, né? Queimou tudo! É isso aí Eita, esqueci de falar do spoiler Mas enfim, se você está aqui, já era Eu vou gravar um alerta Então vai, a gente começa Não, não, eu gravo um alerta Tá bom, então vamos lá 3, 2, 1 Welcome, galera, aqui é para o Esguerreiro falando diretamente do Estúdio Quarto Com eco Eu estou com ela Adora, Guerreiro Ê Feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Nós vamos gravar sobre o penúltimo episódio de Game of Thrones Então se você não assistiu, para aqui porque vai ser cheio de spoilers Muitos, muitos spoilers Com a participação especial da Mãe do Ano, a Mãe dos Dragões Então, essa foi a sua deixa para nos deixar Ó, 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 ó Então vamos lá Dracarys Dracarys Bota fogo na moleira Na moleira? Botou fogo na moleira No moleiro No cara que faz tijolo No ferreiro Daenerys queimou a galera de Kingsley Ótimo Não foi isso que a... Por que que tinha que matar, coitada menina? Que menina? A Missandei É, por que que tinha que matar ela daquele jeito? Olha, a vida da Missandei custou milhares de vidas Milhares de vidas A Daenerys invadiu Eu achei legal que ela veio por trás, né Da frota do Euro Veio contra o Sol Eles estavam esperando ela de um lado Ela veio do outro E até eles virarem as balestras, já era Ela foi queimando tudo com o Drogon Aquilo que ela deveria ter feito É No episódio dos White Walkers E no episódio 3 E... Bom, você já contou uma boa parte, né Agora, no começo O Tyrion tava tentando lá dar uma... De que? De que? De conciliador Porque o Tyrion não queria ver a galera morta O Tyrion é legal É o único lance do Lannister Fredsa Ah, mas e daí? Ela... A... A outra fez o que fez E ia ficar por isso mesmo? Isso é um clique, clique, clique Cês vão ouvir um clique, clique? É a minha mãe que é jogadora de fazendinha E ela joga assim, nesse nível, assim Sabe aqueles meninos que jogam LOL? Que tem as competições que vão lá Talalala É minha mãe jogando fazendinha É o mesmo nível, competição Então, voltando aqui É, no começo, antes da batalha Que foi até bem parado No começo, pra quem gosta do Game of Thrones, né Deve ter achado maravilhoso O Varys tava escrevendo várias cartinhas O Varys escrevendo várias Bom, o Varys O mestre dos segredos, né O dos sussurros O caraquinha lá Eunuco tava escrevendo várias cartinhas Avisando que o Jon Snow É o rei Targal É o descendente do Targalho, né E ele espalhou pra galera Será que já saiu muitos corvos? Ah, deve ter saído corvos Mas ele também deve ter colocado aquela menininha lá Ele tinha um passarinho lá Pra avisar a galera Talvez ele não tenha soltado os corvos ali Da fortaleza Mas de um outro lugar Sei, não Que fora de um, aquele outro Então, mas ele espalhou pra galera Que o Jon Snow é o verdadeiro herdeiro, né Então isso aí já tá plantado Ah, o Tyrion foi lá contar pra Daenerys Que o Varys tava fofocando E aí, o que aconteceu? E aí, o julgamento da Daenerys foi Queime o Varys Queime o Varys Dracarys nele Dracarys nele E o Drogon fez um churrasquinho de Varys ali Muito bem feito Muito bem feito Porque a feiticeira vermelha Ela já tinha A menina Sandro já tinha avisado Que o Varys ia morrer, né Ela já tinha Ele já sabia Ele já sabia que ele ia morrer A gente só sabia quando Nem como E foi a primeira morte aí Do episódio Foi ok, né Depois a gente tem a invasão lá Todo mundo se preparando pra invadir O Tyrion não queria que matasse as pessoas Ele falou Não, mas se tocar o sino Você não ataca, tá Ele é aquele... Porque ele... Porque ele... Porque eles já tinham... Já tinham... Tinham? Já tinham... Já tinham deixado as armas, né Quem tinha deixado as armas? A arma Já tinham se entregado Quem tinha se entregado? Não, isso é antes Você tá pulando o baço Eu tô pulando, não Tá pulando sim Eu tô ainda no portão Antes de abrir o portão Então segue o bom Eu tô antes de abrir o portão Você já pulou tudo O Tyrion não queria que a Daenerys Queimasse Kingsland, né Não queria Só que a Daenerys tava com sangue nos olhos Por causa da Missandei Tanto que ela entrega pro Verme Cinzento Um cintinho, né Que era da Missandei E fala assim, era o único bem que ela trouxe lá do outro lado do mar, né E aí o Verme Cinzento taca no fogo Foi bem simbólico do tipo Então vamos... Tamo junto nessa aí de tacar fogo na galera Tacar fogo Essa foi a resposta dele Tacar fogo Então eu tô junto com você, né Então eles partem A Daenerys começa a iniciar o ataque dela Não Tem aí... Só que antes disso Antes dela sair da... Tyrion sair da sala Ela fala Ela fala que o irmão dele foi pego Ah é, foi pego O Jaime foi pego pelos imaculados lá Tentando contornar o exército Foi capturado E aí o Tyrion vai dar um jeito Vai lá no acampamento Pra dar um jeito de libertar o Jaime, né Ele consegue Tem até aquela declaraçãozinha lá Se não fosse você eu teria morrido na infância Ele se abraça Não dá uma choradinha, né E o Jaime parte na calada da noite Pra tentar chegar na Cersei Pra salvar a Cersei Nisso o Tyrion já tinha até acertado com o Davos Um barquinho lá Pra levar os dois embora É, já tinha feito todo o esquema Isso nem tinha lá No quintal dos fundos lá do castelo, né Na praia dos fundos Que continua sem vigilação alguma, né Aí a gente tem assim O Jon Snow com todos os exércitos, né Chegados esperando Pra batalhar Aquela companhia dourada Também esperando pra entrar em ação Mercenários É, os mercenários A... o... 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 o Clejoy lá pra... Com a... com a... com a marinha Com a marinha Com a marinha lá na... é Com a marinha dele Foi surpreendido pela Daenerys Que veio por trás Lambendo fogo lá Na verdade não foi surpreendido, né Porque ele sabia que a Daenerys ia Ele sabia, só que ele achou que ela vinha de um lado e ela veio do outro Mas aí é que tá, né É, é direto Você tem que ficar olhando todos os carros Pois é, né Ele deixou os navios todos apontados pro mesmo lado, né Mesmo lado Ele podia ter colocado um virado pra leste ou oeste É lógico Sul, norte Ué, ele foi burro, né Com... ele é um grande, é burro, né Então Aí Barulhinho da Bonis comendo pra comer ou Michonne? Michonne ou Bonis? Eu tô vendo as arelinhas Tá vendo as arelinhas? Então... É o Bonis Nem pelos olhos de coelho Bonis Bonis comendo, fazendo lanche Então Aí a gente tem a Daenerys acabando com aquela frota inteira Que eu achei lindas as cenas Eles tentando atirar no Drogo, o Drogo desviando de tudo Parece que ele treinou, né É Então ele não tinha mais dragões Era só um Era só um mesmo Era só o Dragão, né Só o Drogo Nossa, aquela cena Quando ela queima o Varys O Drogo vai aparecendo atrás dela Por trás dela, assim Aquela cabeça Nossa Porque ele é escuro, né Nossa Ele vai abrindo a boca Nossa, que cena Mas assim Eu voltando aqui Pergindo foco, né Já É o sem foco Pode, né Fazer essas coisas O ouvinte fica doido, né Com isso Mas tudo bem Mas é sem foco mesmo É sem foco Vocês estão por aqui Porque aqui é sem foco Porque é igual ao pensamento de vocês Vai e volta Vai e volta, é verdade Pensamento vai e volta A gente vai mais volta A gente vai mais volta Nós fomos nas vertebras Então vamos lá Que loucura Quando ela vem e atinge o navio do Euron Eu gostei pra caramba Porque eu pensei Agora esse cara morre E não morreu Até então A gente pensou que Tinha morrido Aí a gente tem a Arya e o Clegane Chegando na cidade Eles conseguem chegar ali Aí vem a Danéas E ela começa a queimar tudo, né Não, antes disso Antes disso Que ela vai queimando as muralhas As balestras da muralha Ela vem queimando as balestras da muralha Que foi uma coisa bem impressionante Porque ela vem de lado, né Ela não vem de frente Ela vem de lado E vem queimando Porque pegou Se não Se ela vier a trem Ela vier a dar Tem uma hora que ela baixa É, desviou, né Aí tem uma cena Que a gente tá esperando Na frente dos portões A gente tá esperando Pra ver, né A Companhia Dourada Vai se degladear Com o Joe Snow ali, né E a galera Que nada Daí a pouco vem um barulho Assim, barulho Então a Companhia Dourada Olha pra trás Assim, vem tudo caindo Explodindo Pedra Fogo Fogo e enxofre, né Cheio Foi tudo A Companhia Dourada Foi esmagado por tijolos Por pedra Por blocão ali E aí o Joe Snow Mandou o pessoal atacar E veio bastante Ainda sobrou bastante Dothraki, né Sobrou, você viu Mas tinha bastante Fiquei impressionada com isso Eu achei que tinha acabado Quase todos Quer dizer que os queridos Dothraki Eles são bem eficientes mesmo E resistentes, né A galera que voltou a pé ali Dos zumbis Tava com as perninhas Em dia, né É Então a gente teve bastante Imaculado Que não tinha tanto Assim E eu não achei que tivesse tanto Imaculado Ah, mas tinha um lá Que valia por dois Sim Um barbo cinzento Né Nossa Meu Deus Ele tava com sangue nos olhos Eles ficaram se olhando lá Um do lado de cá Outro do lado de lá Ela já tinha... O Drogo já tinha acabado com a flota Com a flota de Jói Ela já tinha... Ela já tinha... Ela já tinha... Postou todos os... As flotas no chão E ele tava parando Ele tava parado Em cima de um dos prédios Ah, é E eles tavam olhando Isso E o Jóis não avançando, né Até pararam Uma turma com a outra Ficaram se olhando É, os Lannisters O Jóis não encontrou a turma dos Lannisters Era do Lannisters Era do exército dos Lannisters E aí ficou aquele impasse Que acho que foi muito longo Que ficou se olhando Se olhando Se olhando Até que os Lannisters Jogam as espadas no chão Ficaram com medinho Em jogar as espadas no chão E nisso a Cersei Tá lá em cima, né Na torre E ela acreditando Não, mas o castelo nunca caiu O Red Keep nunca caiu E o Kybrun, né Não, mas já está Ele levou Bora, né Ela tá feia coisa A gente tá perdendo Ela não Imagina Não sei o que Ela tava em choque já, né Ela... Os Dothraki Tão invadindo aqui Os mercenários Não vão dar conta Não, mas os exércitos Do Lannisters São os mais Corajosos E fortes E não sei o que E vão lutar Por a sua rainha Vixe, isso foi os primeiros Largaram a espada, né Largaram tudo E aí ficou naquele impasse De quem vai De quem vai De quem vai Fazer o que E no final Os caras jogam as armas No chão Então Começa aquela gritaria De toquem os sinos Toquem os sinos Alguém finalmente Toca os sinos Cersei tá chorando Isso tudo Tá acontecendo Bem longe da Cersei King's Landing é muito grande Muito grande mesmo Antigamente eu tive noção Do tamanho do lugar, né É, porque ela olhava Ela olhava De lá de longe Mar, né Ela olhava no mar Ninguém viu fogo, né E a Danelis Forçou um pouco É, e nesse ponto A Danelis Ela tava parada lá Em cima de uma casa Lá O... Não, Bonis Você não pode entrar aí Vem cá, Boas Tô querendo fazer barulho Com a Danelis O que é salgadinho Ela quer salgadinho Ela quer salgadinho Eu não sou salgadinho Então Salgadinho da Bonis Não é salgadinho Tipo Fandangos Não, gente É o beat espragado Aham Então aí tá aquela loucura De toca o sino Toca o sino Aí começa a tocar o sino Que era o sinal Que o Tyrion queria, né Que era pra avisar Que Kingsland Tinha se rendido Tinha se rendido O Jon Snow olha aliviado, né Tipo É, porque ninguém vai morrer, né Ninguém vai morrer Só que aí A Danelis Ela olha Ela tá muito com sangue nos olhos Ela tá Ela tá muito Dá pra ver claramente Nos olhos dela Assim, ela pensando Na Missandei, né E em tudo que ela sofreu Pra chegar até ali Tudo que ela passou Desde o... Da fuga, né Quando teve a rebelião Do Robert Ela era uma criança Até os anos Que ela passou lá Do outro lado do mar Aí ela viu tudo Os abusos Certeza Esses abusos Que o irmão fazia com ela Depois com o caldrobo Tudo, tudo, tudo Passou tudo pra cá Porque foi assim Muito intenso Assim, aí ela saiu Tacando fogo e tudo Ela fez aquilo Que o rei louco Não conseguiu fazer Que o James impediu, né E foi tacar fogo e tudo E aí começou A loucura, né Foi a da nação Mesmo Foi o queima Kingdarao, né Foi o Dracarion Foi o Dracarion Ela saiu queimando Todo mundo Queimando criança Queimando velho Queimando aleijado Queimando homem Mulher Sem distinção Saiu queimando Literalmente a porra toda, né E ela indo Em zigue-zague Até chegar Eu achei que ela ia direto Não, porque o problema O problema não era a Cersei Era a população Era todo mundo Porque todo mundo Tinha, tava Tava Ela, ela Ela disse pro O Dracarion Que a Cersei Achava que ela era fraca Pelo que eu entendi Porque ela tinha Ela tinha Ela não dói Ela tinha Piedade Piedade das pessoas Então a Cersei Tava contando com isso Que ela não ia Tivesse piedade, né Só que na conversinha com o Jon Snow Ela falou assim Então vai ser pelo medo Ela fez realmente De caso pensado Para terrorizar Tem povo falando Que ela tá louca Mas não é que ela tá louca Ela tá louca não Ela fez de caso pensado Para terrorizar Vocês vão me respeitar Na base do medo agora Porque lá Ninguém respeita ela É verdade Ninguém respeita O povo não tava respeitando ela Nem os meus dragões Não tava respeitando Então assim Pelo menos Vai, ué Ou vai, racha, né É, arrebenta com a caixa Ou vai, ou racha Ou arrebenta com a caixa Olha só Tem complementos Ou vai, ou racha Ou arrebenta com a caixa Então E ela saiu queimando tudo E a Cersei lá Choramingando, né Ah, sim É fácil, né Agora você vai Vai chorar Vai chorar aspidando Vai chorar aspidando Ai, eu quero Que meu filho viva Não, e sem contar Que ela não foi ajudar Lá na batalha dos zumbis Né Ela ia achar Foi nada Acha que ia ficar bonitona Lógico, né Porque aí a tropa dela Tava cansada Não sei o que Ela ia ser mais fácil Pra ver Assim, né Aí o Joe Snow Não queria lutar Eu achei que ele ia morrer ali Acho que ele deveria ter morrido ali Eu também Ele não queria lutar E aí os cara O Imaculado Saiu Bom, tá no geral ali E a galera foi seguindo ele E o Joe Snow Tem que eu te segurar Não, não Que dó, né É muito bobo de nada O Joe Snow sabe nada Nossa, aí que raiva que dá do Joe Snow Eu acho que ele vai usurpar o trono Viu Ele vai ficar trono pra ele É... Aí a gente tem o cão e a Arya, né Tentando entrar no castelo O Jaime também Né E aí eles já tinham fechado as portas Né Nisso O Jaime ficou pra fora O Jaime ficou pra fora Mas ele conseguiu entrar Por uns caminhos que ele conhecia, né O cão e a Arya Tavam lá dentro Aí a Daenerys Começa a chegar perto da Cersei, né E aí o Jaime não consegue convencer a Cersei a descer as escadinhas lá, né Pra ir pra ele se esconder Ela não queria ir Ela tava em choque, né A verdade é essa Não, ela falou Mas o Euron tinha matado um dragão dela, né Não sei o que Vai matar o outro Não tem mais Euron Não tem mais O Euron acabou É Aí nisso também tem o... Tem falando em Euron, né Ele encontra o Jaime no meio do caminho Tem uma luta de morte, né Com o Jaime Que eu não esperava que o Jaime fosse ser quase abatido Tão fácil pelo... Pô, o Jaime lutou contra os White Walkers Que era vinha de montinho, né É E quase morreu pro Euron Quem é o Euron? Mas o Euron é muito mais forte que ele Isso é verdade, né Ele é maior, né Também Não é forte O Euron tava descansado É, tem isso também Tava descansado, né Mas aí o Jaime... Tinha acabado de transar com a rapa Ah, é Mas, pensa aí Foi uma cena bonita a morte do Euron Porque ele mesmo assim Ele não entregou os pontos, né Tipo assim Eu matei o rejecida, né É Eu sou o homem que matou... Ele ainda morreu feliz, né Que loucura É Aí nisso o Jaime sobe lá pelos cantinhos, né Pra tentar achar a Cersei Tá descendo as escadinhas da Cersei O montanha Uma guarniçãozinha, né É E o Kyber Aí o cão Ele tá ali perto com a Arya Ele fala pra Arya voltar, né Pra ela não ficar que nem ele E aí ele tá indo... Ela até concorda, né É E aí ele... Antes dele ir embora Ela chama ele de Sandor pela primeira vez, né É o nome dele É Mas assim, o jeito que ele segurou ela Foi o jeito que o Ned Stark segurava ela Quando ela era pequena Por isso que ela parou Ele foi o paizão, assim Ele pegou ela pela nuca E falou assim Você não quer ficar igual a mim? Vai Você vai morrer aqui E aí ele vai sozinho E ela fala Sandor, obrigada E aí ela sobe lá pela cidade É, aí ela tenta ir pra algum lugar Mas aí a cidade toda tá... Tá em ruínas Porque a Daenerys tá destruindo tudo com o dragão, né Ela tá lamendo tudo de fogo, assim E o fogo tá... Parece que tem míssil agora no fogo do dragão, né Que destrói as pedras Achei um... É, tá faltado... Tá faltado... Tipo... Foi fora assim, eles capricharam, né E aí eu sei que ele tá mais forte, né O Drago... O Drago sempre foi o mais forte Sempre, né E agora ele tá mais forte Ele andou comendo, né Andou comendo, aí se comendo, descansou Ele não trabalhou muito, não Se eu não... Faz dois episódios que ele não trabalha, né É... Trabalhou muito... Eu acho que os dois... Ele só levou a chabulegada do irmão dele E ele virava... Ah... É... Ele tá recuperado, mas podemos assumir isso Mas eu achei que ia parecer uns dragõezinhos Tô meio triste, assim Queria ver mais dragão, né Mas acho que o orçamento da série não ia cobrir mais dragão Ah... Mas ainda tem mais um... Tem mais um episódio Pode aparecer, assim, uns dragões... Ah, sei lá É... Então... Aí a... Tudo tá ruindo Aí o Sandor e o cão encontra a Cersei, né Aí ele... Minha rainha Ele ainda é respeitoso, né É... Aí ele... Ele... O... Ele fala que ele veio pra ajustar as contas, né Com a Montanha É... E aí a Cersei fala Não, você vai com a gente Você não vai me deixar aqui, né Isso já tinha ruído Já tinha matado a metade da guarnição dos Lannisters, né A Montanha segurou as rochas nas costas Uma cena legal, cara Aí vem o... Vem o soldadinho dos Lannisters pra morrer na mão do cão, né Que ele matou os caras com maior facilidade do mundo Os caras todos de armadura E nisso aí o... O Montanha vai descendo pra lutar, né E aí o Kyber Não, você não vai Volta aqui, né É... E aí o Montanha ele... Ele ignora E o Kyber fica meio na frente dele Não, você não vai E ele cata a cabeça dele, né É... E joga ele assim Bate na parede e joga Eu adorei isso Adorei essa morte É porque ele... Ele dominava ele, né É... Ele dominava Era o mestre, né É... Ele dominava... Era o mestre... Ele... O Kyber era o mestre das trevas, né E ele fez um super zumbi ali Aí começa a luta do cão com o Montanha Que foi... Olha, foi uma das melhores lutas Assim... E foi... E o... O cara não morria de novo O cão conseguiu enfiar a espada inteira Atravessar a espada inteira no cara Ele não morria Ficou espetando ele com a adaga Ele não morria Não, ele tentou cortar aqui Ele tentou cortar de lugar Não adiantou nada O... O... O cão... O cara perdeu o capacete Parecia um... Um Varys, né Todo queimado Ou o Darth Vader E assim... O cara tava assim... Delimbroso Até que o cão assim... Heroicamente ele... Quando o Montanha tá tentando esmagar os olhos dele, né Ele consegue enfiar a adaga no olho do... E aí o... A gente achou que o Montanha morreu, né Porque ele largou o cão E aí ele não largou Tipo assim... Ele não morreu Ele ficou em pé Aí o cão... Tipo... Se agarrou nele E... E caíram lá pra baixo no meio do fogo, né Foi uma cena muito bonita Muito perfeita É, tem que ver se agora ela se morreu mesmo Ah, morreu Agora não tem jeito Isso... Ah, não tem... Não tem porque ter jeito Nisso a Arya tá fugindo, né Nossa... Putz... A Arya foi meio... Lembrou aqueles documentários de 11 de Setembro Você não achou? Você lembra aquele que a gente viu Que... Que foram as primeiras cenas Sim Que a pessoa tá desnorteada Ela tá correndo pra um lado Com o outro cindo Eu achei muito parecido E ela tava tentando ajudar as outras pessoas, né Tendo a pena ajudar uma família É, uma mãe com a menina A mãe a orelhuda lá com a menininha E eu não tinha dado as contas Se tivesse deixado elas lá quietas, né Não tinham... Elas não tinham morrido Ele foi um do... Doutraque Passou... Não... Passou... A música Valeu dos Doutraques, né Que foi derrubando as pessoas no chão E depois foi o próprio fogo de dragão E aí mostrou como é que as pessoas ficam E aí foi tipo Pompeia, né É... Parecia Pompeia A pessoa virou tipo uma estátua assim Carbonizada, né É... Os efeitos visuais e maquiagem que eles usaram E a área toda detonada também Aí teve o... A parte de Walking Dead, né Que depois começou a cair tudo Ela fugiu do... O que tá fazendo antes? Agora não tá se mexendo na caixinha dela Então... E aí foi... Foi aquela balbúrdia louca, né E... E aí a gente corta pro... Pra Cersei, né Que ela... A Cersei desceu as escadas Enquanto o Clegane tava... Ia lutar com o... Desceu sozinha Desceu sozinha O Clegane deixou ela descer E aí ela tava perdida no palácio, né Tentando... Meio desesperada O Jamie encontra ela Ele se abraça Ela chorando É... Nem parece que mandou o Brown matar ele, né É... Imagina... Imagina, esqueceu, né, disso Ela... Ela é só... Só fogo de palha, né Só fogo de palha, né Não, é... É tudo de acordo com o que ela quer É... Porque ela tá precisando na hora, né É... Falsa... Aí o... O Jamie se ele tivesse ficado no quentinho Lá da... Com a Brienne Na cama da Brienne Na cama da Brienne Tá bem aí, tu tá vendo? Otário Aí ele tá tentando fugir com ela Pelo caminho que o Jamie falou, né É... Porque ele viu o barquinho Ele sabia que tinha o barquinho Tinha o barquinho O Tyrion não mentiu Tinha o barquinho esperando ele Então... E é o mesmo caminho que ele fez com o Tyrion Pra salvar o Tyrion Quando o pai dele queria executar, né É... Então... Mas... Quando ele chega lá... É... Ah, eles chegaram no salão lá Onde tinha os dragões, né Os nossos dragões É... E aí a passagem tava bloqueada E aí a Cersei começa a ter um cirico-tico, né Ai... Eu quero meu... Salve meu bebê Meu Deus... O nosso filho É... É nosso filho Até então ela queria matar o Jaime, né É... Então... Trazou com o Euron O Euron ainda falou pro Jaime, né Que ia trazer com a rainha Eu fudia a rainha Estou... Estou fudendo a rainha Estou fudendo a rainha, né Ele não ia parar, né Ele não ia parar, lógico Daí... Começa o Jaime Mas foi aquilo que eu te falei Ele... Acabei da vida, né É... Foi aí que ele matou o Euron, né Ele conseguiu... É... Mas foi uma briga dura pro Jaime Foi Mas assim... A gente corta lá pra Cersei Aí eles... Ele... O Jaime abraça... Abraça ela, né E fala... Não, agora nada mais importa Nada mais importa E aí vai caindo, né Os... Os... O salão onde eles tão, né Começa caindo de longe, né Até que cai lá com eles O Jon Snow tá mandando a galera recuar Porque... Tá parecendo aquele foguinho verde, né Ah... Eu falei pra você que tinha ainda Falou de longe Deve ser do rei louco, né Que ele deixou embaixo da cidade Porque eles falavam que tinha Ou será que o Cersei deixou preparado? Deixou preparado É... Porque ela deve ter usado bastante Naquele negócio do Septo, né Do Septon lá Sim Pra explodir aquele salãozão lá Deve ter sobrado alguns anos Deve ter espalhado Aí o Jon Snow tá recuando com a galera, né O Tyrion não sei onde tá O Tyrion sumiu Porque a última cena dele Foi ele olhando pra Torre do Sino E olhando pra Daenerys Antes dela voar com o Drogon E começar a queimar todo mundo Então a gente não sabe do Tyrion Aí corta pra Arya Deitada assim, cheia de fogo E eu achei Pronto, a Arya morreu, né Mas ela estava viva Aí tem o final do mundo A Arya... A Arya... A Arya... Eu não sei porque a Arya também não foi queimada, né Porque tava do queimado Então, porque ela... Quando ela viu o Dragão vindo Ela virou a esquina ali E ela se protegeu do fogo E ela caiu Assim, ela virou e caiu Foi por isso que ela não se queimou Foi terrível Foi terrível Foi terrível E aí tem o final do Walking Dead, né Porque a Arya levanta Ela vê as pessoas queimadas, né A mãe morreu com a menininha Porque ela ainda tentou salvar a menininha Antes dessa cena, né Porque a mãe já tinha caído E a mãe salva a minha filha E aí a Arya tá puxando a filha E a menina solta a Arya Aí a Arya olha assim Tipo foda, assim Que foda Queimou tudo, né E vai embora E aí que ela pula Pra escapar do fogo E aí o final do Walking Dead com a Arya Que aparece um cavalo, né Branco Bonito A Arya chega perto É, ou é o cavalo do... Porque os... Do Rick do The Walking Dead Os... Os... Imaculados estavam com um cavalo Não, o Imaculado é a troca-feira É, é... Soldado de Fantaria Provavelmente dos Imaculados Porque não tinha célula também Não, era um Dothraque É, Dothraque, isso É, Michane chegou Agora... Agora que você vem Pra dar beijinho na mãe Agora? O Rúbio agora Michane olhando desconfiadíssimo pra janela agora Até rebione Essa é a Arya Enxerga tudo aí, ó Enxerga tudo, né Aperta tudo Aperta tudo Tá cheirando o solzinho aí da cortina Tá? Então Aí a Arya pega, monta no cavalo E vai embora Mas que cena bonita, né Porque tem um corredor assim Cheio de entulho, né Das ruínas Do que era aquela rua Com fogo E a Arya Cavalgando Só faltou um pôr do sol E aquela buzinha de cabó E foi... E por aí vai Esse aí foi o episódio, né O que você achou? Você gostou? Você esperava mais? Eu achei... Eu gostei Eu gostei Não, eu adorei Adorei a... Como a Danete fez Ela saiu queimando todo mundo É, então Ela ouviu Foi aquilo que eu falei pra você Quando... Quando ela... Ela... Ela tava com... Sem... Sem a mão da rainha Ah Ela fazia as coisas Na cabeça dela Na cabeça dela Ela ia conseguindo as coisas Ia conseguindo A partir do momento Ela conseguiu a mão É... Aí... Ele... Ele segurava ela Ele segurava, é verdade O Tyrion segurou muito ela E... E teve outra coisa também Ela ameaçou o Tyrion, né Que se você errasse de novo Falhasse comigo de novo A cabeça ia rodar Porque ao invés de ela... Dele contar logo pra Daenerys Que ele sabia que o Jon Snow Era... Era Targaryen Ele contou primeiro pro Varys E ela ficou putz Não passa, não passa Tá certo E tá certo mesmo O Tyrion foi muito errado Só que a justificativa dele foi boa Ele se saiu bem Porque ele falou Mas o seu mestre de segredos Você também precisa saber Querida Então... Mas acontece E... Agora Ela tem... Deixa ela ficar sabendo Que ele... Ele... Ajusta Nossa... Mas aí eu acho que ele... Ela nem vai ficar sabendo Porque ela não viu o Jaime Em nenhum momento A não ser que por muito acaso Tenha visto ele naquela cena da mãozinha lá Que foi ridículo Ele... Ei... Mas alguém... Mas alguém conta pra ela Ah, sobrou... Sobrou justo aquele imaculado Que tava de guarda Putz, o cara... Mas era um monte de imaculado Que tava além Ah, tinha quatro Mas vai sobrar os quatro Mesmo assim, né? É muito pra sobrar Eu acho assim Eu acho que ele escapa dessa Eu acho que ela fica sabendo Não, mas eu acho que ele escapa dessa Eu acho que o Tyrion escapa O... O que mais? Assim... O Jon Snow também, né? Acho que ele... Ah, o Jon Snow tá cada vez mais... Ele volta pro Norte Cada vez mais burro Ou ele vai tentar usurpar o... O trono dela Ou ele vai voltar pro Norte E o Jon Snow... Eu não sei se não tá tão interessada Minha alma Sua na casa O Jon Snow colou na janela agora E ela não tem o que fazer Não A amizinha ligar até ela Me chora Não! Você viu? Nada aqui O Jon Snow não tá trabalhando na edição Tem nada, tá vendo? Um buraquinho só Tem nada Tem nada Tem bichinho Tem impressão sua Bom, voltando aqui A... A Daenerys O Jon, né? O Jon vai tentar usurpar Porque ele ficou em choque Com o que a Daenerys tava fazendo Ele vai... E o Varys tinha falado pra ele Pra ele reclamar o trono E ele falou que ele não queria, né? Não queria É... Ele não queria Mas assim, acho que agora ele viu que a Daenerys Pra ele a Daenerys tá louca Eu não acho Eu acho que ela fez certo Eu acho que ela tá louca É o ciclo dela mesmo Ela só cumpriu aquilo que o Rei Louco ia fazer No final das contas É... E tudo que ela passou pra chegar até lá Eu não sei onde é que ela vai achar o trono de ferro Ou ela vai reinar sobre o que? Por que importa? A Michonne subiu na janela agora Vai machucar você, sua bobinha Gata-aranha Gata-aranha, né? Sem vergonha Vai me fazer editar essa foto Aí a gente terminou o episódio Eu achei o episódio mais ou menos Eu acho que o dos zumbis foi mais legal O Lion Winterfell É... Acho que o melhor do episódio foi mesmo a luta do Clegane e do Montanha Foi muito boa mesmo As cenas da Arya também estavam muito bonitas Embora a Arya não tenha feito absolutamente nada, né? Ela só ficou passeando lá Não, ela ficou tentando ajudar as pessoas Não, ela não tava nem tentando ajudar Ela foi tentar ajudar as pessoas, mas no final Ela foi lá pra matar Cersei e acabou não cumprindo o objetivo E ficou sem ter o que fazer E ela ficou rodando pela cidade Mas ela rodando pela cidade Aonde ela tá Ela ainda vai ter comunidade na Cersei Mas Cersei já tá morta Caiu a cidade inteira em cima dela Não tem como sair de lá Você acha que formou um vácuo ali e eles vão conseguir sair? Eu não acho não Eu acho que aquele foi o fim do Cersei e do Jaime Tipo a Pompeia Você não lembra do final do Filho Pompeia? Que é o Jon Snow, né? Que faz o papel do ator Do protagonista Não, mas não cai da vista Vem a onda de... É a onda piroclástica, né? Mas é cair praticamente E eles morrem ali abraçadinhos Eu acho que a Cersei morreu abraçadinha ali com o Jaime Eu não sei, eu acho não Não tem mais Cersei Acabou o Cersei Já era Foi ótimo aliás a interpretação dela Achei que ela tava boa, né? É, deu... Aquela coisa assim Dela tentando não acreditar que tá sendo derrotada Sendo aniquilada, né? Aquela coisa assim Mas o Red Keep nunca caiu Nunca caiu Nunca caiu até agora Pois é, né? Portanto é a primeira vez E nunca caiu é uma falácia Porque na rebelião do Robert Ele praticamente caiu também, né? Porque senão Robert não teria pego a coroa Tudo bem que foi o Jaime que matou o rei louco, né? Mas não foi isso, assim Eu acho que o episódio foi mais ou menos É, já falaram que não vai ter grandes... Nós fofoquei na internet? É, que não vai ter grandes... É, o último episódio É só pra fechar os pontos e mostrar É tipo o final da novela, na verdade, né? Porque eles resolvem as coisas no penúltimo E no último é só viver felizes para sempre Mas aí eles resolveram tudo a pergunta É, mas assim, pra onde a Arya foi, sabe? Tipo assim, a galerinha lá do Winterfell Vai ficar isso assim, né? Eles tão lá Tão lá, né? O que é aqueles corvos? Eu ainda tô curiosa por causa dos corvos Acho que não foi nada mesmo, mas... Ah, tá todo mundo querendo saber o que foi os corvos É, no final das contas Vai ter que ler o livro Pra saber o que aconteceu de verdade, né? Porque falaram que a série da TV Já não tem mais a mão do Martin faz tempo, né? Ele deixou só encaminhado o que ia acontecer Mas não como ia acontecer E é isso, assim... Eu achei o episódio... Ele encheu o saco, né? Ele encheu o saco Eu achei o episódio ok Foi legal Assim, pra mim, mantendo assim o que a série tá sendo Tem gente falando que foi ruim Que a Daenerys ficou louca do nada Eu discordo Eu acho que foram construindo Eu acho que essa daí é a velha Daenerys Aquela que veio quebrar as correntes Lá de Meereen Porque ela ficou muito mal com a morte da Melisandre Muito mal A Missandeira A Missandeira A Missandeira não A Missandeira ficou muito igual mesmo Porque era a amiga dela Era a melhor amiga dela, né? Fazia tempo Eu achei de ter alguma coisa mais É, no livro tem Mas no... Pelo tal acho que é no livro nem Mas na série não mostrou Mesmo assim, sabe? A pessoa tá lá com ela Ajudando, faz tempo, com coisa e tal Então... É isso Outra cena que eu gostei também Foi o Tyrion tentando falar em valeriano, né? É valeriano É valeriano Aquela língua dos Imaculados lá Que eu não lembro qual que é Não é valeriano, é outra língua E o... E o cara lá, ele fala assim A gente fala o idioma comum também Aí, viu? Trabalha um monte de abobrinha, assim Com os caras O que tá fazendo é? Ou se vocês querem não morrer a gente? É, eu quero comer a caveira de não sei quem Tipo, com os caras se olhando e tal Ela não falou, mano É Então, mas assim Não foi um episódio legal Foi bacana, assim Não sei o que esperar do último Acho que vai ser final de novela mesmo Assim, talvez o Jon casando com ela Acho que não é possível, né? Ela perdeu Vejo Ela perdeu o tesão, né? Ele perdeu também, né? Que ele fica pensando agora Que ela é minha tia, né? Na verdade, acho que é isso, viu? Ele tá meio... Ele tá pra trás, né? Ele tá pra trás, né? Ele já deu um chega pra lá nela duas vezes Será que a Arya vai matar a Daenerys? Porque a Arya não vai com a cara da Daenerys Também É, ela não vai com a cara da Daenerys E aí a Arya matando a Daenerys O drono assando o drono Tudo mundo fala E acaba sério Parece um final ótimo E o dragão humano Fica dele Porque ele também controla os dragões Sei lá Eu não sei Então é isso Vamos desligar Porque amanhã eu tenho que falar nidoscopia Se você tiver ouvindo isso Deu tudo bem na nidoscopia Se não... Bom, vocês não vão saber É... Minha mãe faz um post Texte post Faz um post Tem um episódio do Sem Foco Que ela gravou Alguém diz aí Põe no ar Então é isso Ah, eu ponho, né? Com jeito mesmo Você põe no meu boleto Pede ajuda, pessoal Então é isso Feliz Guerreiro, desliga E... Warcraft Warcraft você não desliga não? Será que você vai se despedir? Desliga? Diga tchau agora É isso aí Tchau tchau pra vocês Até Até Pra quem ia gravar 20 minutos Deu 43 Fala as intervenções da dona Michoni Ai, não deu Eu quero dormir Eu preciso dormir também A terceira Se não, vamos gravar Tá Você vai ficar lixando a unha? Não, vou ficar mexendo no meu computador Clica, põe o abafador de clica Não tem abafador de clica Não tem abafador de clica Tá lido, não dá Você quer isso aqui? Tem abafador de clica Tem abafador de clica Tem abafador de clica Tem abafador de clica Sugestão de programa Aproveite e colabore com a mídia podcast É isso aí pessoal Até o próximo programa Tchau 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 Tchau